Eu sou Ana Luísa Guimarães, sou advogada na Sérvio e Associados, trabalho fundamentalmente em Direito Público, em Direito Administrativo, é com muito gosto que estou aqui hoje na Advocato Sama e tem representação da Sérvio e é com muito gosto e entusiasmo que tenho aqui comigo como convidados da Sérvio, o doutor Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BAE e a doutora Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP Energias de Portugal e CEO da EDP Comercial. O tema hoje que aqui nos traz é a sustentabilidade, as escolhas sustentáveis das empresas e a e apesar de estarmos na Advocato Summit, a minha proposta hoje aqui é não falarmos de Direito, ou não falarmos explicitamente de Direito. O Direito, como eu acredito que o Direito só se realiza sendo poroso e estando próximo da vida real, das empresas, das pessoas, estando próximo dos centros de decisão, escutando as empresas e auxiliando-as, eu acredito e estou convicta que a nossa conversa aqui hoje, que não falará das technicalities do Direito, mas terá o inestimável valor jurídico e será de grande valia também para os juristas e para as empresas naturalmente, mas também para os juristas. O tema, como dizia, são as escolhas sustentáveis das empresas. Eu gostava de assinalar, e isto é uma preocupação minha, que quando falamos aqui de empresas, das escolhas sustentáveis das empresas, estamos a falar das pessoas e, portanto, das escolhas das pessoas. É disso que se trata. Porque as empresas trabalham para as pessoas e servem as pessoas. E, portanto, em última análise, quem beneficia do programa de sustentabilidade das empresas e dos governos são as pessoas e são as próximas gerações. Como enquadramento muito breve, eu tinha aqui dois highlights, duas notas que gostava de deixar, que são factos que eu vi na imprensa recentemente, mas que me parecem um pano de fundo importante. A primeira é que Portugal já está a viver de crédito ambiental desde o dia 13 de maio. Isto é, isto mostra, segundo o Global Network, Footprint Network, que Portugal tem uma pegada ecológica cada vez mais pesada. Significa que Portugal está a consumir, desde o dia 13 de março, os recursos que só devia consumir no final de 2020. E que, portanto, isto é um estudo, enfim, que foi feito e que, portanto, se todas as pessoas vivessem como um português médio, seriam precisos mais de dois planetas para, no fundo, desproporcionar os recursos necessários para a vida que é feita em Portugal. Mas, em contrapartida, outro estudo que vi diz que a maioria dos portugueses está comprometida com a sustentabilidade e com o futuro mais sustentável. 97% pensou eu dos portugueses, respondeu a este inquérito, ou com base a este estudo, dizendo que tem preocupações com a fonte da energia que consome. E, portanto, neste contexto, o tema de hoje, desta talk, é, no fundo, a ação climática, a transição climática e os instrumentos que os governos, na agenda mundial, têm lançado mão para promover este objetivo último, que é a transição energética. A União Europeia, é inevitável falarmos dela neste contexto, lançou o European Green Deal, conhecido de todos, e salientou, aliás, a senhora von der Leyen salientou como um grande objetivo do seu mandato, que é atingir, a Europa atingir a neutralidade carbónica em 2050. No fundo, a Europa, conseguir que as emissões que faz não cedam a quantidade de dióxido de carbono que é possível e que se consegue capturar e absorver. E, portanto, a sustentabilidade hoje, e era isto que queria aqui assinalar como nota de arranque, no fundo, irrompe o tema da sustentabilidade, irrompe e impõe-se às empresas, às pessoas, aos governos. Não será uma alternativa, é já uma necessidade, é uma fatalidade, digamos assim, no bom sentido. E aquilo que se vive, no fundo, é um enquadramento em que se impõem escolhas, se condicionam as escolhas, se tentam mudar, se tentam mudar os comportamentos para comportamentos ambientalmente mais sustentáveis. Esta expressão não é minha, mas nós assistimos hoje a um verdadeiro green boom, não é? Quer na parte mais ambiental, mais estratégica, quer na parte financeira, como falaremos, há instrumentos que, no fundo, estão a surgir, uma multiplicidade de instrumentos e de figuras que as empresas terão rapidamente de conhecer e que se adaptar a elas. E, portanto, isto é, é assim que eu vejo, um verdadeiro call for action, é um chamamento ao decídio económico para agir e para atuar. E dirijo-me agora a Vera, depois desta breve introdução, perguntando-lhe, a EDP é uma empresa que tem na sua estratégia, já antes destes últimos, destas últimas instrumentos mais recentes da União Europeia e mesmo no pós-pandemia, já antes a EDP tinha uma aposta na sustentabilidade. Como é que se vê a EDP? Como é que a EDP vive este momento agora? Em que, por um lado, temos o objetivo europeu, o Green Deal, temos, por outro lado, a EDP já avançada, digamos assim, nessa corrida e, portanto, com maior, com uma vantagem competitiva face às outras empresas, a outras concorrentes, com, no fundo, aqui com, está à frente nas métricas da sustentabilidade, não é? Mas como é que a EDP vive este momento do lado da estratégia empresarial? A sustentabilidade para a EDP é uma estratégia ou a sustentabilidade para a EDP já está no próprio ADN do seu negócio, aquela ideia que se fala de que o negócio é sustentável ou não há sequer negócio. Por outro lado, também penso que esta, no fundo, é aquilo que se diz que a sustentabilidade é uma vantagem competitiva, é verdade, mas com tantos incentivos e com tanto, no fundo, afunilamento que obriga as empresas em geral a se tornarem todas mais sustentáveis, essa também é uma vantagem competitiva, que digo eu, que não sou gestora, mas que tenderá a esbater-se ao longo do tempo. Como é que a EDP vive este momento? Momento em que estava avançada, em que parte avançada e em que tem à sua frente aqui uma década de desafios e de outras empresas começando esta corrida a seguir a EDP? Começo por cumprimentar os meus colegas nesta conversa e obrigada pela oportunidade de estar convosco. De facto, a sustentabilidade faz parte do ADN da EDP, não é um tema de agora, como disse bem, nós demos um passo que até na altura foi considerado um chamado bold step há mais de 10 anos, quando entrámos na geração de energias renováveis e desde então temos feito um caminho muito impressionante, posicionámos-nos entre os maiores players internacionais na geração de energias renováveis e passámos de cerca de 20% da nossa geração em 2005 ser de fontes renováveis para hoje estarmos próximos dos 80%. Dito isto, neste momento e neste contexto, aquilo que acabámos de fazer foi anunciar um novo plano estratégico para os próximos 5 anos, onde reforçámos este compromisso com a sustentabilidade. E portanto, anunciámos o compromisso de investir 24 mil milhões de euros ao longo dos próximos 5 anos para conseguirmos assegurar uma construção, um reforço da nossa capacidade de geração de energias renováveis em cerca de 4 gigawatts ao ano. Mas queremos levar, até pelo contexto que vivemos e precisamente porque sentimos que há na sociedade, seja nos particulares, seja nas empresas, uma vontade de aderir a esta transição energética e acreditamos que continuamos a ser o parceiro certo para isso estarmos bem posicionados por toda a trajetória que fizemos e pelas competências como adquirindo ao longo dos anos, somos o parceiro para fazer esse caminho com os nossos clientes. E portanto, assumimos também o compromisso de durante os próximos 5 anos fazermos a instalação de cerca de 2 gigawatts de capacidade de geração solar descentralizada. Isto é, geração solar nos clientes, seja nas casas residenciais, seja nas empresas. E é, aliás, algo que temos vindo a sentir no mercado, uma aceleração enorme. Tivemos em 2020, apesar do contexto da pandemia, o ano com o maior acréscimo de instalação de panéis solares em clientes, residenciais e empresas que querem de facto aderir a isto. Este compromisso passa também por assegurarmos 40 mil pontos de carregamento dentro de 5 anos para veículos elétricos e portanto a sustentabilidade está e continuará a estar no ADN da empresa com o compromisso redobrado com esta transição energética e este chamamento urgente, como dia sabe bem e pouco, do planeta e da sociedade para com este compromisso. Agora, a sustentabilidade não está apenas na estratégia da EDP e no negócio da EDP, está também na forma como queremos executar essa estratégia de forma sustentável e portanto a expressão ESG cada vez faz mais parte das nossas metodologias de gestão, do nosso corporate governance e do tipo de prioritização que fazemos e da forma como tomamos as nossas decisões. Continuamos a ter uma aposta muito forte no desenvolvimento das nossas pessoas, continuamos a fazer um investimento grande em pensar e melhorar todo o nosso modelo de corporate governance e portanto ainda recentemente fizemos até algumas alterações na forma como a gestão executiva da empresa, o seu modelo remuneratório para estar mais alinhado, seja com o cumprimento dos objetivos, seja com o cumprimento das metas de ESG nas suas várias dimensões. Vamos também manter um compromisso forte com a sociedade e com a nossa dimensão da ação social e portanto isto para resumir que a sustentabilidade é a nossa missão, o nosso compromisso estratégico é de negócio, mas fazê-lo de forma sustentável faz parte também de quem somos. Muito bem. E agora passava aqui ao BEI e às finanças sustentáveis, as finanças sustentáveis são aqui um segmento deste pacote mais vasto da União Europeia rumo à sustentabilidade. E no fundo o Green Finance, como agora se diz, eu penso que por suposta está a este modelo de atuação também no plano financeiro, a ideia de que as empresas investem nos projetos para os quais há investimento e há financiamento e há financiamento em condições mais atrativas e mais favoráveis, mais apetecíveis. O BEI tem um Banco Europeu do Clima, ou assume-se enquanto um Banco Europeu do Clima. Como é que o BEI, sendo um banco, se posiciona de uma forma tão clara e tão assumida nesta visão europeia da sustentabilidade e da transição climática? E quais são aquelas áreas prioritárias para o BEI em termos de financiamento? No fundo isto para dar aqui uns guidelines às empresas que estão a fazer os seus planos de investimento e a reorganizar o investimento na próxima década, perceberem quais são as áreas prioritárias do BEI neste setor. Em este mês, muito obrigado pelo convite que foi engraçado, cumprimentar as duas companheiras de painel e dizer-vos que de facto o BEI assumiu, enquanto Banco da União Europeia, assume aquilo que são os objetivos da União. E a transição digital e a transição verde são as duas transições paralelas que são de facto prioridades, prioridades que existiam antes da pandemia e que continuam a ser e são até complementares face àquilo que é o período de recuperação económica. O BEI, enquanto Banco do Clima, assume-se desde há muito tempo. Em 2007 foi o BEI que pela primeira vez introduziu a ideia e emitiu os primeiros green bonds, portanto as primeiras obrigações verdes. E portanto estamos em 2021, já lá vão 14 anos e eu tive o prazer esta semana de lançar na Bolsa de Luxemburgo a milésima emissão de obrigações verdes feita. Portanto estamos já a falar de algo que tem uma história muito larga. Quando tudo isto começou era uma ideia quase puéril, uma ideia ingénua de algo verde. Hoje é absolutamente claro que este é o futuro e que pela definição de sustentabilidade só terá futuro aquilo que é sustentável. Sustentável do ponto de vista financeiro, seguramente, do ponto de vista económico, se os projetos não tiverem sustentabilidade económica, não gerarem valor, não têm possibilidade de sobreviver, mas hoje para ter essa sustentabilidade económica é preciso também atentar à questão da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade social. O BEI, na sequência do European Green Deal, preparou e no final do ano passado aprovou o Climate Bank Roadmap, o roteiro do Banco do Clima. E esse roteiro do Banco do Clima é um documento extenso, é um documento estratégico que operacionaliza aquilo que é um documento político, que é o European Green Deal, na dimensão de um banco e, portanto, na dimensão financeira. Três objetivos que são muito claros. Primeiro, aumentar a porcentagem do financiamento que fazemos para 50% do financiamento ser destinado à ação climática e à sustentabilidade ambiental até 2025. Portanto, a partir de 2025, 50% ou mais do nosso financiamento. Nós estamos a falar por ano de cerca de, o BEI faz 70 mil milhões de euros de financiamento por ano, portanto, estaremos a falar de chegar aos 35 mil milhões de euros. Neste momento estamos nos 25 mil milhões. É um esforço muito significativo de dirigir o financiamento para projetos de ação climática. Mas também, e algo que muitas vezes não é visto como tão importante, porque não tem um número, que é a questão do alinhamento com o Acordo de Paris. E, portanto, desde o início de 2021, todos os projetos que aprovamos estão alinhados com o Acordo de Paris. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que são tudo projetos verdes? Não. Se não tínhamos 100% do financiamento para a ação climática. Quer dizer que todos os projetos têm um rating ambiental, uma avaliação de impacto sobre a ação climática e que só financiamos projetos que sigam o princípio de não ter efeitos negativos. Podem não ter um efeito positivo, mas não podem ter efeitos negativos. E isso é algo também que é uma restrição, possamos a nós próprios, mas que traduz a nossa ambição e aquilo que consideramos que deve ser o futuro e que as empresas devem ter, de facto, no seu ADN. E um terceiro pilar, e enquadra com o que a Ana Luísa disse e com aquilo que a Vera também apresentou, que é preciso termos todos a noção muito clara que o centro público por si só não vai ser capaz de apostar o financiamento que é necessário para a transição climática, vai ser capaz de dar incentivos, de apostar uma parte pequena do financiamento, mas sem que tenhamos investimento privado de empresas inovadoras, como é o caso da EDP, que é cliente do BEI, com quem trabalhamos, temos um negócio há muitos anos, mas um conjunto de empresas muito alargado nesta área, se elas não puseram o seu financiamento, a sua capacidade, a sua capacidade de investigação, de inovação, não vai ser possível fazer esta transição. Aquilo que o BEI faz é trazer financiamento. O grande valor e o grande segredo do negócio do BEI, que o distingue de outros bancos de desenvolvimento, é ter uma capacidade de due diligence, de avaliação de projetos, significativa, que faz com que os projetos em que o BEI entra facilmente tragam financiamento privado e tenham interesse de outros investidores privados. E por aí conseguimos alavancar recursos e trazer esse financiamento. Portanto, esse é o papel fundamental. Prioridades, eficiência energética, desde logo, energias renováveis, e esse é uma parte onde estamos a fazer um financiamento muito significativo, mas também novas tecnologias de produção de energia. E temos um projeto, como o projeto Bandeira do BEI, o projeto Wind Float, com a EDP, com outros parceiros, em que lançámos aquilo que é uma central de geração de energia renovável a partir de energia eólica flutuante e, portanto, que é um projeto altamente inovador. E é aí que o BEI acrescenta valor, porque sendo um banco que os acionistas são os Estados europeus e não tendo acionistas que procuram um rendimento imediato, o BEI tem as condições para ser um financiador muito paciente e, por outro lado, poder partilhar riscos. E, portanto, poder financiar projetos que têm retornos a muito longo prazo e que têm risco e, portanto, que podem não correr bem, mas que são projetos que aí sim o mercado, os bancos privados, não estão dispostos muitas vezes a financiar, porque precisam de ter rendimentos mais próximos no tempo e não têm a capacidade de assumir risco. E é aí que o BEI acrescenta valor ao partilhar risco, ao financiar projetos com retornos mais distantes no tempo e ao fazer uma due diligence bastante rigorosa, que permite financiar projetos nesta área, como também permitiu financiar a vacina da BioNTech, que era também um projeto arriscado, mas que claramente valeu a pena, não só para o BEI, mas para a humanidade. Muito bem. E, portanto, mas já lá vamos, grandes desafios para as empresas, não é? Isto é, o BEI será naturalmente exigente na concessão desse financiamento, mas já lá iremos daqui a pouco. Eu voltava a ver a Pinto Pereira e pegando um pouco, fazendo aponte nesta nota que o Ricardo sublinhou, que é o financiamento público não será suficiente, não é? E precisamos aqui de uma atuação muito forte, um grande impulso, digamos assim, das empresas e do setor privado. Isto leva-me aqui a um outro ponto que eu gostava de ouvir, a visão de dentro da Vera, que tem que ver com estes novos desafios que se colocam aos CEOs, aos gestores de topo das empresas, a quem toma as decisões. A EDIP tem agora uma nova campanha, que é menos quadrado, mais zero, planeta zero. No fundo, estamos aqui a falar de mudanças geracionais, não é? De alteração de comportamentos. As empresas tradicionalmente, não é? O Friedman já dizia há 50 anos que o grande objetivo, que a grande responsabilidade social das empresas é entregar lucro ao acionista. Isto leva-nos aqui a uma, a uma, a algum paradoxo ainda que aparente, entre aquela que é a função primordial das empresas, que é essa, ou que é a tradicional função primordial dos CEOs, dos empresários, e esta aposta na sustentabilidade. Tradicionalmente, as empresas geravam valor para os acionistas e os governos cuidavam das políticas públicas, das métricas públicas, da orientação dos comportamentos das comunidades. Isto torna o CEO quase um ator político, não é? Que esta dualidade, esta ambivalência, paradoxal ou não, que no fundo os CEOs enfrentam no seu dia a dia e quando estabelecem estratégias da empresa. Como é que a Vera se vê como CEO neste contexto e numa empresa com um forte pendor tão para a responsabilidade social e como aqui já falou hoje para a sustentabilidade? Isto mudou aqui a, 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 o paradigma do funcionamento, do pensamento de um CEO das empresas? Eu diria que, certamente eu enquanto CEO da área que tenho sobre a minha responsabilidade, e não podendo falar na pessoa do meu CEO, meu CEO, mas que certamente partilha desta forma de ver e de estar, aquilo que nós temos não é minimamente um discurso ativista ou político. Na verdade, todo este tema da sustentabilidade, que é um objetivo perante um sentido de urgência que coletivamente o planeta enfrenta e as pessoas em geral enfrentam, e que obrigam a que todos façamos a viagem da transição energética. E aquilo que está no seio do negócio da EDP, daquilo que fazemos, daquilo que produzimos, é precisamente essa transição energética. E, portanto, quando o CEO da empresa, o CEO do grupo EDP fala, fala em prol de uma missão que o grupo assumiu, quando eu faço uma campanha e dou voz a essa campanha, estou simplesmente também a dar voz a essa missão de cumprirmos com a nossa ambição de liderarmos a transição energética. Não é um discurso ativista ou político. É, de facto, o compromisso com uma ambição estratégica que assumimos também com os nossos acionistas e que vêem a criação de valor na sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, de facto, hoje em dia traz uma agenda de criação de postos de trabalho, de novas oportunidades, porque atingirmos estas metas com que nos comprometemos todos, a nível político e a nível privado, obriga a fazer uma série de transformações nos processos industriais, na mobilidade, na geração de energia, na climatização das casas e, portanto, isso obriga a um processo de inovação e transformação que vai gerar postos de trabalho. E, por isso, o nosso compromisso, as nossas campanhas, quando damos voz ao ser menos quadrado e mais zero, é uma forma criativa de, porque qualquer boa campanha publicitária o que deve fazer é fazer-nos pensar, pensar sobre quem somos, o que é que queremos, o que é que nos move e, portanto, que decisão é que vamos tomar a seguir. E, portanto, é uma forma de despertarmos os portugueses para esta preocupação. E depois apresentarmos, de facto, um conjunto de soluções e aquilo que é, que pode ser o papel da EDP a apoiar os portugueses nessa transição. Agora, o compromisso da empresa e do CEO deve ser total com aquilo que é a sua estratégia de negócio e deve ser total com a forma como vê que esse negócio deve ser gerido. E, portanto, aí o nosso discurso, eu não lhe chamo nem político nem ativista, mas chamo-lhe um discurso de compromisso com esta nova forma de, estas novas preocupações que devem estar presentes em todos os negócios, porque um negócio com uma boa governança é um negócio que terá necessariamente melhor gestão e melhores resultados. E a boa governança passa por preocupações várias de sustentabilidade nas várias dimensões da empresa. Eu agora ao ouvi-la estava a pensar, e na verdade, e sendo verdade o que estes estudos dizem, e isto é um estudo sobre Portugal, mas seguramente haverá resultados similares no resto da Europa, pelo menos. As pessoas também esperam isto das empresas, não é? E, portanto, as empresas e o setor privado também não estão mais que a fazer a sua função, que é dar às pessoas aquilo que elas querem e que valorizam e, no fundo, é esta viagem global. E precisam. E precisam. Nós temos, de facto, olhando não apenas para o segmento residencial, mas no segmento empresarial, nós temos muitíssimas empresas que querem dar esse passo, que elas próprias também assumiram uma série de compromissos com a sustentabilidade. Mas é um percurso muito novo, complexo e, portanto... O direito aí gera alguma dificuldade. Gera dificuldade e, por isso, aquilo que tentamos é ser parceiros a refletir sobre o que é este caminho da sustentabilidade, como é que pode afetar os seus processos industriais, as suas frotas, etc., e proporcionar soluções. Muito bem. Voltando, então, aqui ao tema do financiamento do bem, da exigência do bem, no fundo, esta nota relevante que o bem até já tinha começado um pouco antes e também já desde há algum tempo tinha começado este caminho. Quando o Ricardo falava, eu estava a ouvi-lo, no fundo, a falar de uma taxonomia avant la lettre, não é? Nós temos, desde o final de 2020, o regulamento da taxonomia, mas, segundo percebi, o bem já tem, desde há algum tempo, alguns critérios de classificação de atividades ambientalmente sustentáveis, não é? E, no fundo, é porque isto é o grande desafio que eu vejo aqui no Green Finance e no Sr. Corvazes, toda a gente vê e isto é muito falado e cada vez mais, uma vez de manhã, estava a ver um clipping e... O greenwashing, não é? Isto é, o grande risco do financiamento sustentável e de direcionar o financiamento para investimentos e projetos sustentáveis é, de facto, haver esta fraude, não é? E esta fraude é para as entidades financiadoras, mas também, cada vez se fala mais, para os próprios consumidores. Os consumidores esperam estar a comprar de uma empresa que é sustentável, que se apresenta como sustentável, mas que, afinal, na verdade, não é, não é? Portanto, aqui isto é uma outra frente que é a proteção do consumidor. Mas, do lado da banca e da banca multilateral, como é que o BEI tenciona agora aplicar, saiu agora há pouco tempo o ato, não saiu ainda, mas já foi, já há concesso, não é? O ato delegado, que tem os critérios ambientais, portanto, nível 2. O BEI vai, a intenção, a ideia do BEI, o planeamento, é ir além, em termos de exigência do que impõe a legislação europeia, digamos assim, fazendo um caminho mais profundo e aproveitando também a experiência que tem, como é que o BEI se propõe atuar aqui, que é um domínio essencial, não é? Que é esta, no fundo, critérios à anterior e depois uma monitorização forte à posterior e, porque sem isso, de facto, as finanças sustentáveis e os planos das finanças verdes de nada servem. A taxonomia é algo muito importante. O BEI, de facto, para além do papel enquanto financiadora que tem tido, o BEI tem também um papel que cada vez mais é o papel menos de simplesmente suprir falhas de mercado, também naquilo que era a teoria Friedman, de que o mercado funcionava para tudo certo, para algumas coisas, mas criar novos mercados. Esse é um conceito muito importante, o conceito que estamos a criar novos mercados. O mercado das obrigações verdes não existia, foi criado, é uma criação da humanidade e uma criação boa. E isso levou a que, ao longo do tempo, o BEI fosse desenvolvendo um conjunto de critérios que aplica e tenha participado ativamente nas discussões em Bruxelas, ao nível dos grupos de trabalho, no desenvolvimento da taxonomia. A taxonomia beneficiou muito daquilo que foi a experiência, não só do BEI, como de outras entidades, no sentido de desenvolver essa taxonomia. A taxonomia é um conjunto de regras que definem basicamente o que é verde e aquilo que não é verde. Fala-se do, desculpe-me, do light green e do dark green. Dark green. Vamos começar aqui numa matiz... Portanto, o BEI, enquanto banco da União Europeia, aquilo que fará é cumprir escrupulosamente os critérios da taxonomia com a sua implementação. E isso é fundamental. É fundamental não só para o BEI, mas como para todos os atores. Porque qualquer mercado, e os mercados são instituições, no sentido teórico do termo, chamemos-lhe assim, as instituições vivem de confiança. Daquilo que é a confiança que os agentes depositam ná-las. E, portanto, é necessário proteger esse mercado, e aí, obviamente, que o direito tem um papel extraordinariamente importante, no sentido de definir regras muito claras para que o mercado seja protegido e não tenhamos, ao longo do tempo, precisamente casos de green watching, ou seja, empresas que tentam fazer-se passar por green e que não são green. A vantagem, ou aquilo que as obrigações verdes e o mercado de financiamento verde trouxe, é uma maior transparência e uma maior auditabilidade. Estou a financiar um projeto, esse projeto é um projeto muito claro, e tem determinadas regras de implementação e de reporte. E isso permite a quem o financia saiba exatamente o que está a financiar, ao contrário daquilo que é o mercado das obrigações em geral, em que a pessoa compra uma obrigação e que não sabe muito bem o que é que está a financiar. E, portanto, é preciso proteger esse mercado. A forma como o BEI o fará não é ir além daquilo que é a legislação europeia, é implementar a legislação europeia e, aliás, já o estamos a fazer antes de estarem aprovados a legislação de nível 2, porque estamos basicamente a alinhar com aquilo que é a proposta, porque admitimos que o que venha a ser aprovado, e agora já há acordo, seja muito próximo dessa proposta e estamos já a fazer esse alinhamento com a taxonomia. Muito bem, portanto, as empresas podem contar com a aplicação do regulamento da taxonomia pelo BEI e não mais do que isso. Espera, já não temos muito tempo, mas não podemos deixar de falar de mobilidade elétrica. A EDP quer ter um milhão, não é assim, Vera? 40 mil pontos de carregamento no conjunto das nossas geografias até o final de 2025. E um milhão de clientes, não é? E um milhão de clientes... São soluções de carregamento. Em 2050, não é? Uma 2040, acho que é a 2040. E 30. Em 2030, sim. Como é que é o modelo português da mobilidade elétrica? Isto é, uma pergunta não é besta. O modelo português da mobilidade elétrica é um modelo peculiar, não é? No quadro geral europeu. Tem algumas especificidades. E que a gente, há pouco dizia, o direito às vezes não ajuda. E, portanto, isto é preciso encontrar aqui, para satisfazer essa vontade das empresas de que falava, é preciso encontrar algumas soluções. E muitas vezes não é tão fácil, ou não é tão fácil quanto parece. E, portanto, o legislador português criou aqui um modelo diferente, peculiar, que tem sido referido ou designado como sendo um modelo muito mais amigo do utilizador. Do utilizador do veículo elétrico. E, portanto, nessa medida, um instrumento, um incentivo, um instrumento promotor da utilização de carros elétricos e da mobilidade elétrica. Como é que a Vera vê o modelo português da mobilidade elétrica? O que é que aplauda? O que é que mudaria? Ele já está estabilizado há algum tempo. Porventura será uma boa altura para ser revisto ou não. Mas vale a pena sempre ponderar sobre o que é que está mal e pode ser melhorado. Ora, eu acho que nós temos algumas coisas das quais nos devemos orgulhar. Nós, neste momento, somos o quarto ou quinto país na Europa com maior penetração de veículos elétricos na venda de novos veículos. Em torno dos 16% de todos os novos veículos são já elétricos. E, portanto, acho que isso é revelador de uma boa adesão dos condutores portugueses à mobilidade elétrica. Contudo, quando olhamos para a infraestrutura de carregamento, do ponto de vista de infraestrutura de carregamento público, nós temos, neste momento, à volta de cerca de 24 veículos elétricos por cada ponto de carregamento. O que é o dobro daquilo que, mais ou menos, é recomendado como uma boa prática na União Europeia. E, portanto, eu acho que se, por um lado, começámos muito bem e começámos cedo, e por isso até já temos muita coisa bem testada, por outro, estamos um pouco atrás naquilo que diz respeito ao rollout da infraestrutura de carregamento. Tem havido, obviamente, uma importante adesão por parte de vários operadores. A EDP tem assumido esse compromisso com a mobilidade elétrica, e, portanto, aliás, fomos o operador que mais cresceu em pontos de carregamento no ano de 2020. E temos esta ambição de crescimento. Temos, à data, já quase mil pontos de carregamento contratados, porque depois a instalação demora um pouco mais, porque esse, aliás, é um dos desafios, é o tempo de certificação destes pontos de carregamento. No que diz respeito ao modelo em si, eu diria que é um modelo, de facto, particular, e em algumas das suas dimensões há melhorias, ou há temas que é importante salvaguardar. Desde logo é o único, porque é o único modelo na Europa que prevê a existência de um operador do sistema, não é? E, portanto, essa é uma figura que, de alguma forma, é bastante única. De alguma maneira, poderá vir a onerar aquilo que é a experiência de carregamento para o utilizador final. Aliás, no dia 1 de maio entrou em vigor a nova tarifa EGME, que acresce cerca de 40 cêntimos por carregamento a todos os carregamentos, e, portanto, sugere que este modelo poderá ser oneroso para o cliente final, e isso é algo que temos que acalcular. Por outro lado, tem algumas fragilidades que eu acho que estão, que o modelo em si está a tentar ultrapassar, portanto, neste momento ainda não é possível fazer homing, por exemplo, com entidades internacionais, tem alguma rigidez no que diz respeito aos modelos de pricing, aos diferentes tipos de modelos de tarifários que é possível implementar, e, portanto, nesse sentido, acho que não põe em causa o modelo, ele precisa de olhar para algumas boas práticas lá fora e perceber como é que tem que evoluir. E, desde logo, é muito importante que essa evolução seja feita de forma, de braço dado, com aquilo que são os diferentes operadores de carregamento, seja na figura do operador de rede de carregamento, ou operador de posto de carregamento, seja na figura do comercializador de energia de mobilidade elétrica, mas o modelo tem que evoluir, certamente, em linha e com vista a satisfazer algumas necessidades e funcionalidades que já são disponibilizadas lá fora e que nós, em Portugal, ainda não conseguimos dar resposta. Portanto, eu diria que esse é o nosso grande desafio, para além de, obviamente, sermos cada vez mais céleros em toda a burocratização que existe à volta destes processos, tentando simplificá-lo ao máximo porque vamos precisar de acelerar, visto os números que dei no início, vamos precisar de acelerar o deployment desta rede. E, por fim, da mesma forma que temos bons incentivos à aquisição de veículos elétricos, acho que é importante pensarmos em mecanismos adequados de construção de uma rede que seja o mais equilibrado possível entre regiões que são tipicamente regiões com maior tráfego e, portanto, mais fácil para rentabilizar o modelo de negócio e de um ponto de carregamento, e regiões que têm, obviamente, maior dificuldade em justificar um posto de carregamento, mas que vão precisar de o ter porque temos que chegar a essas regiões rurais onde também será importante poder permitir que os portugueses evoluam para o veículo elétrico. É um ponto interessante, de facto, não é? Como é que se há de criar aqui uma pericoação entre as... Muito bem. Pois, eu também tenho a sensação que o modelo da mobilidade elétrica está estabilizado há algum tempo, não é? E que o mercado, a demanda, tem evoluído tanto que, de facto, o legislador vai ter que se adaptar à realidade e criar alguns incentivos para, como diz a Vera, permitir dar essa resposta que o mercado e as pessoas reclamam. Temos muito pouco tempo. Eu gostava de terminar com duas perguntas breves a cada um. Eu gostava de perguntar ao Ricardo como é que o BEI, enfim, o BEI conhece as dificuldades das empresas, não é? Estamos aqui a começar uma nova era, uma era diferente. Mas como é que o BEI sente que pode ajudar as empresas? Onde é que elas têm mais dificuldades? Qual é aqui uma frase final, uma ideia que quisesse passar às empresas que vão buscar financiamento ao BEI? O BEI tem estado a ajudar as empresas do financiamento que fizemos ano passado em Portugal, 2330 milhões de euros. Cerca de mil milhões de euros foram feitos pelo Fundo Europeu de Investimento e em financiamento dirigido às empresas para superar as dificuldades que a crise lhes trouxe. E se 2020 foi um ano em que a liquidez foi essencial, 2021, 2022 vão ser anos em que a luta vai ser a questão da solvabilidade. E, portanto, para nós, BEI, é muito importante dizer às empresas que estamos disponíveis com soluções não só de liquidez, mas também com soluções de capital. E se hoje estamos todos a começar a ser vacinados, para a economia não há vacina. E, portanto, se a liquidez foi uma espécie de paracetamol que permitiu aliviar os primeiros impactos da crise, aquilo que podemos fazer com capital também é só vitaminar as empresas para que elas possam, por um lado, continuar a prestar os serviços e, por outro, ter capacidade de assumir dívida para financiar investimentos de médio e longo prazo na digitalização, na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social e, portanto, poderem ser competitivas. E esses fatores de competitividade vão ser fundamentais. É certo que se todos tiveram os mesmos fatores de competitividade, esses fatores se diluem, mas isso é um ponto final de chegada. E até chegámos a esse ponto... Oxalá, lá chegamos. Existirão uns que conseguirão e que sobreviverão e outros que, ao longo do caminho, não conseguirão. E, portanto, o bem, o que está aqui, é disponível para ajudar as empresas a fazer esse caminho, obviamente com um grau de exigência que é grande, mas que, no médio e longo prazo, dá um futuro e dá uma sustentabilidade às empresas que é importante para elas. E, portanto, essa é a aposta, esse é o compromisso do bem e estamos a trabalhar com o governo português, com as empresas portuguesas nesse sentido e 2021 será um ano muito importante para o bem, não só em Portugal e em toda a Europa, mas será um ano fundamental para começarmos a iniciar uma recuperação sustentável e sustentada. Bem, e recuperação é a palavra, de facto, não é? E vamos ter aqui uma década em que Portugal, e agora falando aqui de Portugal, vai beneficiar as empresas portuguesas do maior pacote de fundos europeus a que alguma vez teve acesso, não é? E, portanto, é preciso não perder esta oportunidade, é preciso não desperdiçar. E agora eu dirigi a Mavera. Como é que, o que é que a CEO de uma grande empresa portuguesa recomendaria aos e às CEOs das pequenas e médias empresas portuguesas? Este barco, este comboio, não se pode perder, não é? Mas como é que isto há de ser feito? Qual deve ser o posicionamento? Qual a atitude? Eu acho que o Ricardo usou uma expressão muito importante. O futuro dependerá da nossa competitividade. A nossa capacidade de atuarmos no mercado, no futuro, que sejam pequenas ou grandes empresas, dependerá da nossa capacidade de nos diferenciarmos e de sermos competitivos. Ora, a nossa competitividade terá necessariamente, de qualquer empresa, de qualquer dimensão, de passar por um conjunto de princípios básicos, desde logo a digitalização da empresa, a sua capacidade para inovar, e toda esta dimensão da sustentabilidade. A sustentabilidade será incontornaval no mercado futuro. E, portanto, se queremos ser competitivos, vamos ter que ter estes três temas endereçados. Ora, este plano de recuperação económica, que é, de facto, se não o mais ambicioso de sempre, é um dos mais ambiciosos de sempre, prevê verbas especificamente para estas dimensões, e, portanto, é importante que as empresas utilizem estas verbas para endereçar especificamente estes temas. O tema da digitalização e inovação tecnológica, e o tema da sustentabilidade, porque isso vai garantir que no futuro serão competitivas. E é nessas frentes que temos que apostar, e não para resolver outros problemas do passado através destes fundos. Portanto, eu diria configurar projetos concretos que tenham estas preocupações como base. Muito bem. Penso que já não podemos mesmo prosseguir, ainda havia aqui mais um ou outro tema. Eu agradeço muito, foi um enorme gosto e privilégio meu, em nome da CERB, tê-los aqui comigo. Eu penso que confirmei o meu prognóstico inicial, acho que foi uma conversa muito aliciante e estimulante também para os juristas, não só para as empresas, para todos os advocados que circulam por aí, e que permitirão refletir sobre soluções inovadoras que facilitem também, do lado jurídico, estas opções e estas escolhas mais dirigidas à sustentabilidade que as nossas empresas façam no futuro. Em nome da CERB e Associados, agradeço mais uma vez, foi um gosto também à Eco por esta oportunidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.